Quem assopra velhinhas hoje é a Agrolândia. O município completa 49 anos de emancipação político-administrativa. É o momento da população realmente comemorar todas as conquistas conseguidas nesses 49 anos de emancipação e completa também 95 anos de colonização. Com 10 mil habitantes, a Agrolândia tem a economia baseada principalmente na indústria e comércio. Já a agricultura representa 30% da movimentação econômica. Para comemorar o aniversário, no final de semana foi realizada mais uma edição da FECOL. Na programação, o já tradicional rodeio crioulo. É uma das culturas que é mais forte, é onde traz as famílias para o evento. Eu acho que isso é o brilhantismo de toda a festa da FECOL, é o CTG, é os rodeios. E a quinta etapa do campeonato catarinense de Velocross. A gente é da Agrolândia, a gente está todo ano perseguindo a festa, né? Sim, todo ano a gente vem, sempre aparece. Eu sou do Itaio, né? E eu tenho uma família que está aqui laçando, gosto muito do CTG, né? E a gente está aqui presidindo a festa, a festa é muito grande, legal, né? E o nosso filho está laçando. Vim para ver a corrida de moto, gosto disso aí. Mas tem, quem gosta de outras coisas pode vir também, né? A festa está boa então? Show de bola! Música 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 Música